E a hora do próximo talento a se apresentar no palco do Ídolos, ela vem de Biporã, Paraná, a iluminada Maria Alice. Quando foi dado o termo sertanejo, eu fiquei super feliz, porque eu conhecia bastante coisa. Eu acho que ela vai estar completamente em casa. E eu escolhi uma música de uma das duplas que eu mais gosto. Eu queria escolher uma outra música. Eu gosto dela cantando mais romântico. Eu quero passar essa coisa gostosa para o público também. Estou apostando que vai me emocionar novamente nessa noite. Alegria, sim, de estar apaixonado. Maria Alice canta Chovendo Estrelas. E assim, só você me faz feliz, sem limites pra sonhar, se é loucura ou um delirio. Eu só sei te amar. Está chovendo estrelas, defestade de paixão, iluminando o meu coração. Está chovendo estrelas, contas de amor em mim, deixando em meu peito um amor sem fim. Está chovendo estrelas, contas de amor em mim, deixando em meu peito um amor sem fim. Um amor sem fim. Maria Alice, você está cada vez mais linda, é muito bom te ver.